Abertura Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV A Cifléia Abertura Abertura Apaganda Eleitoral no Rádio e na TV Patrimônio da Cidade Projecto Municipal Estabelece multa Para quem fixar os imóveis de Fortaleza Órgãos de Defesa do Consume 9 Estão de olho nas operadoras De telefonia Para evitar cobranças indevidas A seca que atinge o Estado E a doença da Mancha Branca Prejudicam a produção de camarão no cheirar Agora, no primeiro expediente Desta quinta-feira, 2 de março de 2017 Bom dia O projeto de lei que tramita no Senado Federal propõe novas mudanças na propaganda eleitoral no rádio e na TV O texto da proposta da senadora Vranessa Graziottin prevê alterações no tempo e no formato das propagandas O projeto de lei que tramita no Senado tem como principal objetivo que nas próximas eleições O tempo de propaganda política no rádio e na televisão volte a ser de 22 minutos Um aumento de 10 minutos em relação às eleições de 2016 Na eleição de 2016 a eleição proporcional não teve o tempo de televisão, programa, era só os esportes A Vanessa busca retomar o tempo proporcional onde você possa fazer um debate com os proporcionais Que são, na verdade, que representam a maior pulverização mais democrática do espaço do programa eleitoral Além da retomada de tempo, o projeto de lei propõe a proibição de gravações externas e montagens de imagens nos programas A justificativa seria para evitar a difamação dos candidatos De acordo com este cientista político, o projeto fortalece a democracia com o aumento de tempo na propaganda Dando oportunidade para candidatos menos conhecidos apresentarem melhor as propostas Ao mesmo tempo, ele diz que a limitação dos recursos dentro das propagandas é um retrocesso O ideal na avaliação de João Paulo seria a limitação dos gastos das campanhas Em vez de acabar com os gráficos, poderiam limitar o teto de gastos das campanhas Como já tem acontecendo, né, ter controles mais rígidos Afinal de contas, é o mundo capital E as pessoas vão ter que entender, no mundo capital, quem tem mais dinheiro ganha Então, e aí as pessoas vão ter que compreender Bem, se tem mais dinheiro ganha, eu vou ter que compreender Eu vou ter que compreender que eu tenho que entender a política nesse sentido E tem que lutar contra isso, se eu não concordar O povo nas ruas ficou dividido com o projeto de lei Desfavorece outros partidos, então eu acho importante que continue igual E que todos tenham chance de falar É um tempo maior para se conhecer o candidato O que muitas pessoas, muitos eleitores, não tem, né Acredito que o povo não está muito interessado em assistir Seja o tempo que for, pouco ou muito, não está muito interessado A campanha eu ainda acho que tinha que ser pública, né Com financiamento público de campanha, igualitário para todos os partidos e tal Para não ter essa discrepância no poder econômico, né Que garante mais votos para quem tem mais dinheiro Quem tem que decidir se tem que ter propaganda e a quantidade de tempo é a população Acho que tem que ser feita a consulta popular em todo o país para ver o que o povo acha disso Acho que é uma forma também de democratizar a opinião das pessoas E na Câmara Municipal, um projeto estabelece multa para quem pichar os imóveis de Fortaleza A ideia é punir quem depredar o patrimônio público e privado na capital Basta observar melhor os muros das casas e estabelecimentos em Fortaleza Que você se depara com o mesmo cenário A maioria está pichada Um projeto de lei, de autoria do vereador Hidalmir Feitosa Quer apenar quem piche os espaços públicos e privados da cidade Procurar coibir essa forma anárquica De como a cidade de Fortaleza está sendo mutilada No seu patrimônio público e privado Com essas pichações que não levam a absolutamente nada Só conduzem a enfeiar a cidade A mostrar a falta de zelo e de amor pela cidade O projeto de lei, por outro lado, quer incentivar o grafite O parlamentar defende os grafiteiros Que, segundo ele, fazem um trabalho de arte e cultura Para embelezar Fortaleza Franci mora nesta casa há mais de 12 anos E já perdeu as contas de quantas vezes Precisou pintar o muro para retirar as pichações Só este ano já foram quatro vezes Para ela, o projeto traz benefícios Eu acho que já devia ter uma lei há muito tempo Para poder tirar essa bandidade da rua Porque a gente gasta Quer ver a frente da casa da gente arrumada E a gente não tem condição de ter o imóvel da gente arrumado Ao perguntar a algumas pessoas o que elas acham das pichações nas ruas de Fortaleza A resposta foi apenas uma É um desrespeito com o patrimônio da cidade Os pichadores, eles querem falar que é a arte, né? Mas e o respeito pelo patrimônio público? Ou privado? Suja tudo Eu acho a irresponsabilidade muito grande No próximo bloco, órgãos de defesa do consumidor Estão de olho nas operadoras de telefonia para evitar cobranças indevidas A seca que atinge o estado e a doença da mancha branca Prejudicam a produção de camarão no Xerá Em um minuto O que vocês estão fazendo? Um cartaz Mas está faltando um R Errar é humano Insistir no erro Persistir no erro pode ser falta de oportunidade Apoie o futuro Nota 10 A NBV conta com a sua ajuda O sinal da sua TV aberta será só digital Você está preparado? Ou você troca o aparelho Ou compra um conversor Em qualquer caso, instale uma antena externa Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais Quem faz parte dos programas sociais do governo federal Como o Bolsa Família Vem um kit gratuito Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br É um sinal HD grátis na sua TV Existem pessoas que sabem que a educação está dentro e fora das escolas Que mudam nossa realidade com atitudes simples no dia a dia Pessoas que usam a educação para realizar sonhos E garantir um futuro melhor para as crianças e jovens do país Essas pessoas são educadoras Você também pode ser um educador Conheça essas e outras histórias em www.cincoatitudes.org.br Todos somos educadores Os órgãos de defesa do consumidor estão de olho nas operadoras de telefonia Elas são as empresas que mais apresentaram queixas de cobrança ilegal ou indevida de produtos e serviços Ivanilde contratou um pacote de internet para o celular A velocidade não foi nada do que imaginava O sinal, pior ainda Então, resolveu cancelar o serviço E para a surpresa dela A operadora cobrou uma multa de 400 reais Sem sucesso nas negociações Teve que recorrer ao órgão de defesa do consumidor Eu fiz um plano de internet não, estava prestando Eu cancelei E eles vieram com a banca com acesso Pelo cancelamento Aí eu vim recorrer Denúncias contra operadoras de telefonia São frequentes aqui no Procon Fortaleza Entre as principais reclamações A má qualidade no serviço A venda casada de mais de um produto E a contratação de pacote Sem a devida autorização do consumidor Acontece, por exemplo, do cliente Receber mensagem no celular Informando a contratação de um pacote A prática é proibida É preciso estar atento à cobrança indevida A mensagem para oferecer um novo pacote Deve ser apenas uma oferta Se o serviço for efetivado sem autorização O consumidor não é obrigado a pagar E quem tem que comprovar Que a cobrança não é indevida É a operadora O consumidor deve estar atento a isso Se ele não solicitou um serviço Ele não é obrigado a pagar por aquele serviço A não ser que ele tenha solicitado Se ele não solicitou Ele não é obrigado a pagar As informações do fornecedor Elas devem ser claras A partir de quando disponibiliza Qualquer serviço ao consumidor Esta assistente social Recebeu cobranças de serviços não autorizados E de ligações não realizadas Denunciou ao PROCON E foi denizada Eu recebi no ano passado Inclusive uma indenização de 500 reais Por ter pago as coisas indevidas Então o PROCON realmente é um órgão Que funciona e corresponde um pouco Essas ansiedades da população Dispara o preço do camarão em Fortaleza O principal motivo é a escassez do marisco Que teve a produção reduzida Pela seca e pela doença da mancha branca O camarão está saindo mais caro para o consumidor É, devido a mancha branca e a falta de água Que a gente, e o estado Está com esse problema de falta de água No Vale do Aguaribe O camarão que a gente comprava Há três meses atrás Está ao dobro hoje Em algumas localidades do Ceará Como Maracati e Parajuru A mancha branca já destruiu Produções inteiras de camarão Para se ter uma ideia Em 2015 a produção cearense do crustáceo Ficou acima de 50 mil toneladas Enquanto no ano passado Foi de apenas 30 mil toneladas Ou seja, uma queda de 40% na produção Além do fator seca A doença é apontada como a principal Responsável por essa queda Do início para o meio do ano Tiveram muitos produtores cearenses que perderam Tiveram uma retirada de viveiro muito ruim E isso foi causado Porque a mancha branca chegou De uma forma bem repentina E os produtores ainda não estavam muito preparados A gente tem que ter aí Pelo menos dois anos Do início até o final De um ciclo, vamos dizer assim De convivência De início de aprendizado Com a convivência da mancha branca Acredito eu, para que a gente volte a ter Uma produção aí no patamar Do que a gente estava tendo Isso vem refletindo nos pratos de camarão Comercializados nos restaurantes também Esse empresário reclama que está comprando O produto pelo dobro do preço Mas que decidiu não repassar Todo o aumento para a clientela E avisar também panfletos na mesa O reajuste ficou em 20% nos pratos Que levam o camarão A gente segurou o máximo que deu Essa parte de aumento de preço Porque achava que inicialmente Poderia ser uma coisa temporária Mas hoje é uma coisa que se vê Que não tem assim Uma previsão de estabilidade De retomar os níveis de produção Anteriores E a gente não conseguiu segurar E teve que repassar para o cliente A gente teve um aumento de quase 100% Mas absorvendo e passando para o cliente 20% mais ou menos disso No Ceará, a mancha branca foi detectada em 2005 Pelo Instituto de Ciências do Mar Da Universidade Federal do Ceará Em viveiros do município de Aracati Mas o surto só foi caracterizado no ano passado Entre os danos causados ao camarão Estão calcificações na carapaça E mudanças na coloração Para o consumo não há consequências Isso quer dizer risco de doença E mesmo com queda no volume do produto Por conta da doença O Ceará continua sendo considerado O maior produtor de camarão cultivado do Brasil Com mais de 60% da produção nacional Com o uso da tecnologia Os produtores continuam cultivando o crustáceo Ainda que em menor escala De imediato, sem você mudar layout de fazenda Sem você fazer investimentos Nessa monta de construção, etc É com baixa densidade Ou seja, você tem uma área aí Onde se podia produzir Vamos dizer, 30 camarões por metro quadrado Hoje se produz 10 camarões Ou seja, então na mesma área você está produzindo menos Esse é um primeiro ponto inicial Para se conviver com a mocha branca Vamos agora conferir as atividades da Assembleia Para esta quinta-feira Bom dia, Jânio Alves Bom dia, Camila Bom dia a todos que nos acompanham Durante a abertura da sessão plenária de hoje Está prevista a leitura de um projeto De decreto legislativo De autoria do deputado Dr. Santana A proposta dele é que seja realizado um plebiscito Para mudança de nome De Juazeiro do Norte Para Juazeiro do Padre Cícero Vamos saber quais são os deputados inscritos para pronunciamentos No dia de hoje Primeiro expediente Lembrando que cada deputado tem direito a falar por 15 minutos Com uma tolerância aí de um minuto ou dois Estão previstos os pronunciamentos Da deputada Raquel Marques do PT Julinho do PDT Deputado Manuel Duca também do PDT Renato Roseno do PSOL Fernanda Pessoa do PR Encerrando o ciclo de seis oradores do primeiro expediente O deputado Evandro Leitão do PDT Segundo expediente também em 15 minutos Doutor Carlos Felipe do PC do B O primeiro inscrito previsto para pronunciamento Deputado Heitor Ferrer do PSB Vem em seguida Deputada doutora Silvana do PMDB Deputado Leonardo Araújo também do PMDB Deputado Roberto Mesquita do PSD Encerrando o ciclo de seis oradores do segundo expediente O deputado Fernando Hugo Que é do PP Tempo de liderança Aí cada deputado tem direito a falar por 10 minutos Estão inscritos os deputados Heitor Ferrer Ele vai falar pela liderança do partido dele Que é o PSB E o deputado Leonardo Araújo Que vai falar pela liderança do PMDB E hoje é dia de votação Atenção para o avulso da ordem do dia Da 12ª sessão ordinária Da 3ª sessão legislativa Da 29ª legislatura aqui da Assembleia Discussão inicial e votação em bloco Dos projetos de lei Que acompanham as mensagens de autoria do Poder Executivo A primeira mensagem O primeiro projeto É para a instituição do fundo penitenciário Do Estado do Ceará É o chamado FUNPENC Essa matéria recebeu sete emendas Com parecer favorável Outra mensagem também do Executivo Encaminhado pelo Governo do Estado Autoriza a transferência de recursos Para a execução de programas de parcerias públicas Com pessoas jurídicas do setor privado Este projeto recebeu duas emendas Portanto, essa é a previsão das atividades Aqui na Assembleia Legislativa De hoje, Camila Obrigada, Jânio Alves, pelas informações E o primeiro expediente termina aqui Mais notícias logo mais Às 10h para as 7h da noite No informal Assembleia Bom dia para você E até amanhã E atos 5h da noite 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 E aí